Paralho, DJ Hit, só pancada na tua Cada, cada hit do MV é o tapa na sua cara Ela tá muito louca de lança em maconha, tá doida Pra se perder, pega no tega no par Dela fica engrossada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, turma, subindo Caxé, nega, gala, desce, vambulhando, morrendo Desce, desce, que hoje pra trova te pega Hoje você cai pra dentro, joga, joga a bocetinha Preste atenção, fala minha, mas a palativa no mal, no mal Caxé, desce, que hoje pra trova te pega Caxé, desce, que hoje pra trova te pega Tá doido, toma tumap, toma tumap, toma tumap! Ela tá muito louca de lança em maconha, tá doida Pra se perder, pega no tega no par Dela fica engrossada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, turma, subindo Caxé, nega, gala, desce, que hoje pra trova te pega Hoje você cai pra dentro, joga, joga a bocetinha Preste atenção, fala minha, mas ela fala Ativa no mal, no lobo Toma tumap, toma tumap, toma tumap, toma tumap, toma tumap! Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe Mãe